Música Redefeito Timor-Leste lamenta a decisão do governo, também prevê o orçamento do programa Bolsa da Mãe Geração Fundo e o Zer em Rua do Nuro Racing Hat. Redefeito, a tua preocupação, né? Lhe usei a conferência da imprensa quinta semana, né? E é difícil que colhe de lhe. Portavoz Redefeito, Maria Guterresa Teten, governo da Sia, lei e seriedade ato combate que a manutrição, também elimina ona orçamento, né? Bele ajuda promover prosperidade no morris de a povânia. Redefeito Timor-Leste, nuda organização sumbrinha, né? Beha libur, no hamahan organização hat nulo, preocupa tep-tebes, o decisão governo da Sia, né? Beha saitia programa Bolsa da Mãe Geração Fundo, ou se orçamento geral estado, tinan rihunrua Rua Nuro Racing Hat. Redefeito, mas lamenta tebes, o decisão refere, tamba, se total proposta orçamento geral estado, nebe bot um ponto, se anulou Rua Racing Lima bilhões, exclui que a haçai, haçai orçamento itua, nebeba diretamente ba inang isenrua, no labaric deficiência Sira. Programa Bolsa da Mãe Geração Fundo, tu ir amin e observação, no husia experiência beneficiário Sira, considera, subsidio mais acessível, no pratico liu, no most algo claro, no for vantagem bot, no labaric Sira, no most labaric codificência. Tu iradefeito, o governo decidir assai programa Bolsa da Mãe Geração Fundo, significa que o governo RASIC viola, no la cumpri princípio, nebe preve e a Constituição da República, no prioridade programa universal Sira, promove inclusão social, ligusi tratamento igual, base da Mãe Geração Fundo, anexam parte intersado, para prosperidade, no moris dia, nasão união. Bolsa da Mãe Geração Fundo, naos foi o sanguí de bot, mas pelo menos o sanguí tuan, no bem o governo atribui, o parceria, o governo australia, foi o programa Ida, foi beneficiário Sira, até o encoraja Sira, pelo menos o Sira, o holandinho, a hang, no bem saudável, a hang durante Sira e sin rua, pois durante o labaric, no bebe zero idade, toia seis anos. Antes, ministra sobre RASIC, no inclusão, Verónica das Dores, declarou na Catec, programa Bolsa da Mãe, se la tama e o programa nono governen, no sila prevê e orçamento geral do Estado, rimoronu resenha. Adriano Verdial, Rafael Luzres, ZMN.